Levanto uma aleluia Na presença do inimigo Eu levanto uma aleluia Mais alto que os ruídos Eu gostaria de ouvir a cantar O homem mais alto No voo de lema A sua vontade se lembrar A morte é assim O rei me gostar Mas alto Na presença do inimigo Mas alto 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 Mas alto